Muita calma Danielca Muita calma Danielca Porque nós estamos tentando capturar A imagem do agressor Olha o brotherzinho ali Olha aí Pager, dá um oi Dá um oi porque você é o decoy Porque o agressor está ali Ehehehehehe Muito bem agressor Eu ainda vou Mostrar o mundo para você O Pager está servindo de decoy O Pager está na pente Eu estou tentando pegar o agressor Mas eu não consigo É o agressor É ele mesmo Eu sou maquiado Fica com o agressor Eu vou pegar a sua cara A agressor não se dá Ehehehe 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 Ehehehe